Fala galera, Castelo aqui com mais um GTA V Life RP E dessa vez eu tô trabalhando aí como transportador de valores, galera Então já deixa aquele like no começo do vídeo Não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí Partiu, vamos conferir Será que você vai querer me enquadrar? Se você sair errado assim, você vai levar em quadro, né? Ah, é pra levar em quadro mesmo Vou tomar em quadro, hein? Gosta de tomar em quadro, né? Vou pra eu sair! Desce com a mão na cabeça aí, vai Não desce do carro não, desce do carro não, entra, entra, entra É pra eu descer do carro ou como é que é? Tô mandando você descer, vai Beleza Deixa eu ficar de costa, que é padrão Isso Aí, sua polícia, tô de costa Pode fazer o trabalho de vocês Obrigado Tô mandando você ir pra calçada, vai, vai, vai Ah, brigadão Rola não Calma, sua polícia Pra que esse avesso todo não corri? Por que eu vou correr? Vou te algemar aqui, ó Vou te algemar aqui pela minha segurança aqui Tudo bem Tô desligando todos os seus rádio comunicador Tô desligando todos os seus rádio comunicador Tudo bem, meu querido Pra que eu iria correr se eu tô trabalhando? Tô ganhando minha vida Tá fazendo a revista no senhor aí Ah, tudo bem, meu querido Se o senhor puder me dar uma água aí, uma comidinha, eu agradeço porque a situação tá crítica Sou mercado não, sou mercado não, cala a boca aí Eita, policial Passa sua habilitação pra mim aí Passa sua habilitação pra mim aí Aí, senhor, já passei Meliante? Meliante é o cara que tá devendo as justiças, rapaz Eu sou cidadão de bem, rapaz Me respeite Me respeite Que eu sou Sou oficial do BOP Na reserva, hein, rapaz Fala pra você que não tem BOP Que não tem BOP, não Relaxa aí Eu sou Eu 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 me mudei aqui pra São Paulo há pouco tempo, rapaz Não me chama de meliante, não Não me chama de meliante Que meliante é quem deve a polícia, rapaz Quem, quem, quem chama Quem é meliante é bandido, rapaz Vai, mete o pé daqui, vai, ô Rapaz, tá procurando graça? Dá o pé, irmão Já tô, já tô indo, rapaz Já tô indo, calma aí, seu polícia Bom trabalho pra você, seu policial É, galera, vamos 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 continuar aí A entregar nosso valor, véi Vamos entregar Porque os policiais não tão Muito bom, não Os policiais não tão muito bom, não, galera Nossa, veio o motoqueiro E aí, seu moço Tudo bem? Que moto bonito o senhor tem E aí, velho Valeu, mano Olha essa rima aí, ô Era tu que tá querendo falar com os PM lá, mano Já falei já, mano Que motinha linda, meu amigo Tem O senhor é rico, né? Valeu Eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse uma de presente Pois é, velho A moto é boa mesmo Cê é luta Valeu Aí sim, hein É porque eu tava com o horário marcado, entendeu? Eu tô com um valor muito alto aqui na minha mochila, entendeu? Eu tô com 500 mil Deixa eu ver se tem alguém perto Porque eu posso ser assaltado, entendeu? Olha, tem um cara aí de camisa vermelha aí, eu não posto aí Ele tá ouvindo, mano Eu tô com 500 mil aqui, seu policial Eu vou provar pro senhor que eu tô com alto valor aqui, ó Eu vou passar o dinheiro pros senhores Aí o senhor vai ver aí agora Eu vou provar tudo Tudo aqui é provado Eu não sou mentiroso Vou passar pro senhor aí agora Vai ser Aí, seu policial Eu tava com mais Com mais de Eu tava com mais dinheiro, apesar Eu tava com 1 milhão e 500 na mão, entendeu? Pra poder entregar pro banco O senhor estava com uma mochila de 500 mil, senhor Sendo que o senhor Com essa quantidade de dinheiro O senhor deveria estar com o carro fora Está contando aqui que o senhor está somente com 1.330 dólares com o senhor Mas eu passei É porque o dinheiro do banco fica no inventário Eu acabei de passar pro senhor aí Eu tenho como provar que eu tava com esse valor Passou pra você aí, Steve? Pra mim não passou, não Passou? Rapaz, meu caminhão forte Ele quebrou É por isso que eu tava com pressa Eu tenho um horário pra cumprir o O transporte do valor, entendeu? É rastreado por GPS Meu caminhão forte quebrou E eu tava Eu tava justamente Tudo bem, muito obrigado E a multa? Ela automaticamente... Não vai circulando aí E a multa? Ela é cobrada no meu... Não, não vai ter multa não Não, não Não vai ter multa não Pode ir Ah, tudo bem, senhor polícia Ah, brigadão, mano Vou entregar ali o dinheiro Bom dia pros senhores aí Ótimo trabalho Acelera daqui, tio Opa Opa, os polícia é valente, hein Deixa eu ir logo lá pra provar eles que eu tô indo pra empresa, mano Ai, tô tendo até pique do que eu tenho, mano Eita, esses polícia falam numa gíria, né Acelera daqui, tio Eu acho que eu já vi essas gírias nas bocas de fumo nas favelas aí Bom dia, senhor polícia Bom dia, senhor polícia Bom, bom na cabeça Vamos Bom na cabeça Parede, parede Parede Bom dia, tudo bem? Vai estar o gemado aí, certo? Tudo bem, tudo bem Eu vou... Estou pegando meu serviço agora ali em cima Eu fui pegar as ferramentas da mão do meu patrão Aí eu liguei pro mecânico O mecânico... O mecânico não vai colar de novo não, irmão Seguinte, entra na viatura Que foi, rapaz, que eu fiz? Eu não tô com o veículo roubado Eu não tô com nada aqui na mão Entra na viatura aí, amigão Não tô com nada aqui na mão Que é o seguinte Que foi que tá acontecendo? O senhor pode me explicar? Entra na viatura aí que nós já te explico Ô, seu polícia Eu tava vindo aqui pegar meu serviço Por que é que eu tô sendo preso, seu moço? Eu tava conversando já Relaxa aí Marca aí, ô... O lugar na carta, ô... Vou marcar Ô, seu polícia Eu tô ficando preocupado, rapaz O que foi que aconteceu, cara? Porque eu tenho dois filhos Tenho dois filhos com a mulher Pra poder dar comida Tenho sete filhos com outra E tenho uma terceira E tenho uma terceira mulher Que mora lá no... Lá pro lado da Goiás aí Que eu tenho dez com essa daqui Todo ano ela pede um filho Meu Deus do céu Já, já a gente vai conversar Você... Ô, senhor No Natal O normal é as pessoas pedirem o quê? Presente, né? Outros pedem roupa Outros pedem sapato Outros pedem... Pedem dinheiro Outros pedem chapéu Tá bom, Chico Essa minha mulher Ela pede todo Natal Um fio Um filhote Vocês precisam saber Meu Deus do céu O que é isso aqui, mano? Tô com medo, sua polícia Tem muitos filhos Nossa, aqui tem um bicho ali morto, mano Deixa no carro aí O cidadão Deixa aí, Davi, Arthur Eu não consigo, sua polícia Eu tô preso no cinto de segurança Vou tirar você Ah, tudo bem Ah, tudo bem O que é que esse polícia vai me fazer, mano? Viu, sua polícia? É... É... Essa minha mulher Essa terceira mulher Que eu tenho, sabe? Todo Natal É o seguinte, ó Ô, seu polícia Pelo amor de Deus, rapaz Sou trabalhador, rapaz Pelo amor de Deus Confiscando suas armas aí Mas eu não tenho arma, seu polícia Confiscando suas armas Seus itens legais É o seguinte Você lembra que a gente abordou Lá embaixo, lá Estava o carro do seu amigo Ô, seu polícia Eu não tinha nada ilegal, não, mano Eu não... Pelo amor de Deus, seu polícia Você tentou enganar nós Fala a verdade, rapaz Deu dinheiro aqui pra nós Esse dinheiro não vale nada, mano Mas é o dinheiro do banco, seu polícia O dinheiro, ele é rastreado Eu... Aí, parça Não mete o louco Você tentou enganar nós, rapaz Ô, seu polícia Por favor, seu polícia Você tentou enganar aí, irmão Vocês estão tocando terror em mim, filho É o seguinte, ó Já tô todo mijado aqui, olha só É o seguinte É, pra você se cagar, irmão É agora, irmão É o seguinte Das duas, uma Ou você vai dar dinheiro pra nós de verdade Vai sair andando Nós vai te matar e deixar você aí pros urubus, certo? Você que escolhe aí Ô, louco, seu polícia Que é isso? É o que eu tô entendendo Ou é impressão minha? Pensa rápido, pensa rápido É isso mesmo Você tentou enganar, não, é certo? É o que... Essa calibre 12 aqui Conheço, conheço Pelo amor de Deus Olha isso aí pra não disparar Pelo amor de Deus Eu tenho amor a minha vida Vou passar dinheiro Então vai, da azul azul, mano Da azul azul, mano Vou dar o dinheiro Ô, seu polícia Pelo amor de Deus, seu polícia É, é Vale o dinheiro que eu tô na mão? Tô com o dinheiro na mão aqui, mano Que eu recebi o salário aí do... Do... Da entrega dos valores Nossa, galera Esse cara é corrupto, mano Dá 30 mil, vai Dá 30 mil, aí você vai embora Nossa, eu só tô com 1.305 na mão aqui, seu polícia Eu não tenho, seu polícia Não mente, meu Você vai morrer Você vai morrer, mano Ô, seu polícia Pelo amor de Deus Me mataram, mano Bora, Steve Bora, Steve Bora Bora, bora Dá sumiço Esse cara aqui